Morreu hoje, aos 96 anos, o economista Antônio Delfim Neto. Ele estava internado havia uma semana em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Delfim Neto foi ministro da Fazenda e do Planejamento durante o regime militar. Também comandou a pasta da agricultura e foi embaixador do Brasil na França na década de 1970. Foi eleito deputado federal por cinco vezes consecutivas. O presidente Lula lamentou a morte de Delfim Neto, considerado por ele referência no debate econômico do país. O velório e o enterro serão restritos aos familiares.